Os vereadores aprovaram na sessão ordinária e deliberativa de segunda-feira três projetos de lei e duas moções de aplauso. Entre os projetos de autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal que dispõe sobre a criação de vagas para idosos nos estacionamentos públicos. O projeto que deu origem à lei municipal é de autoria do vereador Claudio Bizanco. O projeto segura 5% de vagas específicas para idosos nos estacionamentos públicos e privados do município. Pela proposta original, o idoso não teria qualquer custo, porém, o Executivo argumenta que, em virtude da dificuldade em exercer a fiscalização e embasamento legal para a autuação, principalmente após a permanência do veículo no período de duas horas, não ocorrendo rotatividade. Lembra ainda que a credencial é fornecida à pessoa idosa, não existindo obrigatoriedade de vínculo com o veículo. No plenário, os relatores apresentaram os pareceres aprovados pelas Comissões de Justiça e Redação de Políticas Públicas e Orçamento e Finanças, respectivamente, os relatores Luiz Augusto Silva, Vilmar Macari e Arilde Lung. Sempre quando toca o assunto deficiente físico, idoso, no trânsito, a gente fica um pouco milindrado e eu fiz uma pesquisa um pouco além. E as diretrizes da lei federal sobre o trânsito é muito explícita. Nós não estamos aqui retirando o direito do idoso nem do deficiente, mas sim regulamentando para que a questão da rotatividade possa ser implementada, inclusive, nessas vagas. Por isso, o parecer da comissão é favorável, juntamente com o vereador Laurindo César e o Iri Machado. Da comissão de Políticas Públicas, o relator foi o vereador Vilmar Macari. Senhor presidente, damos o nosso parecer favorável. Nos acompanhou nas comissões o vereador Guilherme Valmir Tasca e analisamos o projeto, achamos que é de muita importância, porque, inclusive, existe uma lei federal a 10.741, 1º de outubro de 2003, então agora o prefeito, através desse projeto de lei, está regulamentando no município. Importante iniciativa louvável, como falou o vereador Guto, já temos para deficientes, então agora para idosos. Apenas está sendo cumprida uma lei federal, lei federal, uma lei municipal, e creio que o Pato Branco já sai bastante na frente, com respeito aos seus idosos, aos seus deficientes, e a população aí, respeitando as vagas, que agora, a partir da data que estaremos votando, se tornará lei no nosso município, certamente dará mais tranquilidade às pessoas que precisam estacionar o seu veículo próximo do estabelecimento que estarão se dirigindo. Então, parabéns ao Executivo, e nós damos o nosso parecer favorável. Obrigado, vereador Macari. A última comissão, Comissão de Orçamento e Finanças, cujo parecer foi exarado pela vereadora Arilde Long, que está com a palavra. Senhor Presidente, senhores vereadores, pessoas presentes, já mencionadas, é uma correção mesmo, porque não teria como fiscalizar essas duas horas de estacionamento do idoso. Eu acho que essa mudança no quinto artigo da lei 3349, de 31 de março de 2010, é necessária, porque se não tiver o cartão, como eles vão fiscalizar e saber quanto tempo aquela pessoa está estacionada ali? E como diz o vereador Gruto, tem que haver a rotação, para dar mais possibilidade para outras pessoas que queiram estacionar. Então, o parecer da Comissão de Orçamento e Finanças, juntamente com o vereador Osmar Brown e Nelson Bertani, o parecer foi favorável, senhor Presidente. O autor do benefício do projeto que gerou a lei municipal, o vereador Biruba, espera que, a partir da alteração que está sendo processada, o benefício possa vir a ser concedido ao seguimento da terceira idade e com maior brevidade. Em março de 2010, quem apresentou o projeto foi este vereador. Não partiu do executivo da cidade de Pato Branco. Nós apresentamos e demorou quase um ano para sair do papel o projeto. Estava na lei federal, que deveria ser gratuito, e nós vamos passar, a partir de hoje, cobrar. É justo? É justo. E daí há essa rotatividade no trânsito. Mas partiu desta casa, nobre presidente, então, a intenção de propiciar aos idosos da cidade de Pato Branco a oportunidade de ir até próximo do banco, até próximo do hospital, de estacionar lá perto. E na oportunidade, há um ano atrás, o então chefe do Depatran, o senhor Ivo Patrick Brandalize, havia assumido um compromisso comigo de começar com algumas vagas. Mas ficou só na palavra. Não saiu do papel. Então, aguardamos, então, que esta lei saia do papel, de nossa autoria e não do executivo. Ele está alterando este pequeno artigo dentro da lei. E nós agradecemos aos demais pares e ao prefeito, se a lei sair do papel. Seria isso, senhor presidente. Obrigado, vereador.